O que é o João Magalhães? Como foi para vocês daqui acompanhar a equipe em condições tão difíceis? Bom, a gente ficou sabendo que realmente a situação lá estava complicada por causa do tempo, da chuva, a quantidade de bicicletas com problema. Estamos na torcida aqui acompanhando tudo para saber de que forma a gente pôde ajudar. Mas eu acho que o mais importante aí, a lição que a gente tirou, foi saber como lidar melhor com o evento de esporte, como nos estruturarmos melhor para os próximos eventos como ultramaratona, como foi o Cláudio Brasil Ride. E essa lição aí vai ajudar muita gente para qualquer competição, para qualquer evento outdoor que a gente tenha futuramente. Queria agradecer a nossa equipe técnica que fez um trabalho aí fenomenal. realmente, os caras estão parando. Os caras viraram zumbis, os caras não dormiam, cara. Não, eles tomaram um refrigerante lá que deu força, não sei de onde. E, enfim, foi um evento muito enriquecedor para a gente. E queria agradecer também a cobertura do professor Arnaldo, que foi presente lá. Foi pouco tempo, mas foi bacana, foi empolgante. Isso, não só a equipe que estava lá ralando, mas aqui a galera do escritório. O staff aqui. O Daniel de Vendas, a Bruna, o Alemão, o Marco. O Sélia. Todo mundo que estava aqui dando o backup por trás. Daí o Mãe até você já. É. Então é isso aí, professor. A gente espera o próximo evento aí. Parabéns. E nós na Fita TV vai estar cobrindo os eventos da semana. Pode ficar ligado aí. Tá ótimo. Um abraço. Um abraço.